As prioridades do setor do turismo entram na agenda de prioridades do Executivo Angolano para uma melhor abordagem deste setor, a sua importância estratégica para a diversificação da economia nacional. Operadores do setor estão reunidos na cidade do Lubango para definir soluções e fazer do turismo uma indústria sustentável. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, convidado a presidir o ato da abertura da Bolsa Internacional, desafiou os empresários a imprimir maior dinâmica para relançar este setor. O governante disse ainda que as autoridades estão a trabalhar para a simplificação de procedimentos na cadeia turística com vista a reduzir a burocracia nas propostas de investimento privado. Um simplifica turismo. Com este projeto podemos melhorar toda a cadeia de intervenção, pública ou administrativa, nos diferentes ramos, do nível local ao nível central, para que a relação Estado-setor privado seja mais aprazível. Continuar a trabalhar para melhorar as infraestruturas cruciais para a dinamização do turismo, como o aeroporto internacional, doutor António Agostinho Neto, recentemente inaugurado, com capacidade para atender cerca de 15 milhões de passageiros por ano, melhoria do saneamento das cidades, de aumento da oferta de transportes, entre outros. Para o Ministro do Estado, a classe empresarial deve ser principal promotor do turismo no país. Sem um setor privado atento, ousado e interessado, não haverá turismo. Reitero por isso a visão do Executivo e a disponibilidade para o trabalho contínuo, para que o setor privado ocupe o seu espaço e ajude o turismo a despontar. Por outro lado, os cidadãos nacionais foram convidados para participar na promoção do turismo, para atrair mais turistas internacionais, e o turismo interno deve ser uma realidade. Continuar a trabalhar para criar as bases necessárias a uma maior dinâmica no turismo interno. Os anglanos têm de ser os primeiros interessados em conhecer e explorar o infindável potencial turístico que o nosso país tem. Se o turismo interno for uma realidade vibrante, mais facilmente despontará o turismo estrangeiro. Adão de Almeida espera que o país se torne, nos próximos tempos, uma potência a nível regional, e não só. O turismo global é cada vez mais competitivo e todos somos poucos para fazer do turismo angolano um setor capaz de competir com as outras nações. A sétima edição da Bolsa Internacional de Turismo, que acontece pela primeira vez fora de Luanda, termina neste sábado e reúne mais de 100 expositores.